Música Capacitação oferecida pelo governo do estado busca fortalecer a cadeia de valor do murmuru. O fruto é utilizado principalmente para a fabricação de sabonetes e cosméticos. O óleo que é extraído do murmuru serve como importante bioenergético e todo o potencial desse produto é discutido durante uma oficina. O murmuru é uma espécie florestal que possui alto valor de comércio e que pode gerar trabalho e renda nas comunidades extrativistas, como já vem sendo explorado há mais de dois anos com a instalação da usina de extração de óleo. O governo do estado do Acre, através da CEAPROF e da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, a FUNTAC, em parceria com a ONG SOS Amazônia, preocupados com o melhoramento dos produtos e melhores condições de trabalho para os coletores e produtores, realizam a oficina de fortalecimento da cadeia de valor do murmuru. O principal objetivo é discutir a cadeia produtiva da espécie. Envolvendo a comunidade, desde os coletadores da matéria-prima, vamos estar discutindo também o funcionamento de uma unidade de produção que a FUNTAC instalou lá em Nova Sintra, para a gente poder, junto com as pessoas que mais conhecem, a gente poder discutir os gargalos e os entraves e também as ações que a gente pode tocar dentro de uma cadeia de valor tão importante que é a cadeia do murmuru. As lideranças e as instituições pretendem, nos três dias de encontro, identificar as potencialidades e limitações, bem como realizar um plano estratégico para o fortalecimento dessa cadeia. A capacitação é destinada aos coletadores do murmuru e de produtores que também já trabalham na usina de extração de óleo que funciona na comunidade de Nova Sintra, no município de Rodrigues Alves. No geral, a gente já está fazendo o certo, mas tentar melhorar o máximo que puder, principalmente a parte de higiene, que isso o mercado hoje exige qualidade. Você sabe, se você tem um produto de má qualidade, você tem dificuldade em vender. Mas se você tem um produto de ótima qualidade, claro que muita gente te procura. Então esse é um dos desafios que temos hoje, é termos a qualidade. Atualmente, a usina de processamento de óleos está sobre a responsabilidade da Funtac. Mas daqui a um ano, quando os convênios terminarem, a intenção é deixar tudo pronto, sabendo quem compra o óleo, de quem se compra o coco. Enfim, tudo organizado para que a atividade se torne autossustentável e possa beneficiar toda a comunidade de Nova Sintra, além dos produtores da região de Rodrigues Alves e Manso Lima. Mesmo com os investimentos e as novas tecnologias, alguns produtores ainda reclamam principalmente do baixo preço do quilo do Murmuru, que atualmente está em torno de 30 centavos. Dá trabalho demais e a gente ganha muito pouco. Se aumentar o preço, eu vou continuar juntando, mas as minhas amigas, que nós temos, somos três lá, que nem nós lá não tem não. Mas se não aumentar aí, já parou, né? Então, vamos lá.